E a gente começa o Bancada Piauí dessa sexta-feira com o terceiro episódio da série Primeiras Letras. Dessa vez, nós vamos entender como os investimentos nas creches de palmeirais têm feito diferença na educação infantil. Esses recursos têm sido fundamentais para proporcionar aos alunos um ambiente de aprendizado mais digno e estimulante. As primeiras letras. A estrutura escolar é fundamental para o processo de aprendizagem dos alunos. Em Palmeirais, uma boa educação já é uma realidade. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença. A creche Branca de Neve passou por reformas importantes. Os problemas que existiam aqui afetavam na qualidade de ensino. Era nesse espaço que os professores colocavam os alunos de dois a três anos para estudar. Não existia o colorido dos desenhos e hoje tem por toda a unidade. Além disso, cada faixa etária agora tem a sua sala de aula. Foi equipada ainda com caixa d'água, chuveiros, parquinho, berço, caminhas, colchões, ar-condicionados e banheiros adaptados. Há quatro anos que eu estou como gestora da escola e houve uma mudança significativa avaliando, na verdade, 100% de diferença do que era antes. O sonho da comunidade Riacho dos Negros foi realizado com a entrega da creche professora Mirian Teixeira de Santana Costa, a primeira unidade do Piauí a receber o kit creche. Para nós aqui da comunidade foi um sonho. Antes nós não tínhamos um local próprio, adequado. Hoje nós temos uma infraestrutura boa, temos uma creche toda montada, com mobília nova, com refeitório completo, playground. Melhorias também na creche municipal Vovó e Mídia, que passou por uma reforma geral. Hoje a creche Vovó e Mídia está bem estruturada, ela foi contemplada com uma reforma geral. Todas as salas estão climatizadas, proporcionando um bem-estar e um conforto às crianças e também às professoras. Investimentos na acessibilidade. A escola municipal Antonino Lima de Alencar foi a primeira do município a ser contemplada com uma sala de recurso multifuncional. A chegada da estrutura para a escola foi uma inovação muito especial para os nossos alunos, para a comunidade, pela carência das crianças e foi uma novidade para todo mundo, uma coisa assim nova, nosso piloto, e que foi muito bom, tanto para as professoras quanto para os nossos alunos. De acordo com a criança, porque elas todas são diferentes, a gente acaba que aqui tem bastante recurso e a gente não utiliza lá na sala, mas utiliza aqui. Então, de acordo com a criança, a gente pega um jogo, uma atividade diferente assim e vai desenvolvendo com ela. O Everton tem sete anos e é portador do espectro autista e é um dos alunos que aproveita toda a estrutura e evolui dia após dia. Como é que foi a existência dessa sala na vida escolar dele? Nossa, foi muito bom. Muito bom. O que a senhora viu de mudanças? É a questão da coordenação motora, mais atenção, entendeu? Interagiu mais com outras crianças também. A merenda escolar também passou por mudanças. O cardápio oferece uma variedade de alimentos saudáveis e a maioria são adquiridos por meio da agricultura familiar. A gente conseguiu na educação infantil ter carne de três a quatro vezes por semana, além da fruta, e a gente conseguiu fazer a troca do suco de garrafa pela polpa, que para a gente foi um grande benefício. Na educação infantil, no ensino fundamental e no eixo, a gente consegue a carne de três a quatro vezes por semana. Tem meses que a gente varia, porque a gente faz o cardápio mensalmente, então faz as trocas do cardápio mensalmente. Após a refeição, antes de retornar para a sala de aula, os alunos agradecem a Deus pela merenda. Salário dos professores em dias e programas educacionais é outro destaque que vem somando com uma educação melhor no município. Eu, como articuladora também da Renalfa, muito satisfeita, é muito gratificante para a equipe como um todo, porque nós conseguimos um selo ouro. Selo ouro pelo compromisso com a alfabetização. Recentemente lançada a proposta pelo governo federal, nós nos inscrevemos, participamos e conseguimos um selo ouro. Então é um retorno das ações que estão sendo feitas agora pela educação. Ao invés do desânimo, é a alegria que faz parte da rotina dos alunos da cidade. Mesmo ainda pequenos, tem um combustível diário para sonhar com o futuro. Polícia militar. Advogado. Dono de uma empresa. As primeiras letras.